Vem cá, vem cá, porque aqui tem muitas oportunidades, a sua chance de um carro ser novo de qualidade é aqui na J-Veículos, terceiro piso do Portal Autoshopping, com o Luciano que tem muitas ofertas aí pra você, é isso Luciano? É isso aí Paulo, veículos que a gente vende pra nossa mãe. É isso aí, pra começar gente, Santa Fé, olha que maravilha de carro, ó. Paulo, Santa Fé, sete lugares, impecável, padrão J-Veículos, 2014, por apenas 99.900 reais. Do lado dela, uma branquinha Tracker, olha que maravilha de carro, gente. Tracker Premier 2018, lindo automóvel, 99.900 reais. Aqui, Polo. Polo 1.6, lindo, hatch, impecável, padrão J, 2011, por apenas 41.900 reais. Um dos queridinhos do Brasil, HB20. HB20 Comfort Automático, esse é lindo automóvel, 2014, por 55.900 reais. Onix, esse carro tá especial, né Luciano? Onix LT, com apenas 26.000 km rodados, por apenas 49.900, 2016. 2016, 2016, do lado dele tem Fiat Mobi, tem também outro Onix ali, olha, e o estoque J-Veículos é sensacional. Se você tá procurando um semi novo de qualidade, venha direto pra cá, vem conversar com o Luciano, porque tem também o vale... Vale combustível pra quem comprar pra gente. Com o preço da gasolina do jeito que tá. Exatamente. J-Veículos, terceiro piso, Portal Autoshopping. Vem pra cá.